Diretão, toque show, é só sucesso! Mega show de prêmios, continua aqui em Araiós no quarto prêmio. Quem ganhou foi nosso amigo Henrique Souza. Quem comprou a cartela foi sua avó. Foi isso que aconteceu? Exatamente. Como é o seu nome? Mauriné Maria da Silva. Mauriné comprou sua cartela aonde? Foi em Araiós mesmo ou foi no povoado? Barreirinha na mão da dona Maiara. Ah, foi com a vendedora Maiara e Barreirinha. Barreirinha. É isso aí. O que é que vai fazer com a grana agora? Vou terminar de reformar minha casa. A casa lá estava precisando? Estava. Chegou na hora certa? Na hora certa. Você indica as pessoas que compraram o mega show de prêmios? Exatamente. Vamos lá, agora vamos fazer a entrega do checão. O checão de 3 mil reais. Cadê o cheque boneco? Traz o cheque aí bonecão. Olha, balança, 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 balança 3 mil reais. É isso aí, é especial, é mega show de prêmios.